O universo é repleto de mistérios grandiosos que muitas vezes nós, seres humanos, não entendemos como eles realmente funcionam. Entre fantasmas, alienígenas, criaturas místicas e fatos curiosos, muitas vezes faltam provas da real existência dessas coisas. Fato ou fake? No entanto, atualmente muitos acontecimentos são registrados em fotos ou vídeos, aumentando ainda mais a razão daqueles que acreditam em todos esses contos de fadas. Monstros modificados pela poluição nos rios do Brasil? Fantasmas em uma praça na Índia? Tudo isso parece ter um pezinho na verdade pra mim. Já vai passando seu álcool em gel na mão pra começarmos mais um vídeo da série de 7 aparições estranhas capturadas por câmeras. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Plantação Martas Começamos a nossa caminhada por uma aparição estranha em um dos lugares mais propensos pra esse tipo de situação nos Estados Unidos. A Plantação Martas. Localizada na Louisiana, o Grande Casarão foi construído em 1976. E desde então, uma série de situações horripilantes aconteceram com seus moradores. É claro, família todas essas envolvendo mortes dolorosas. Grande parte dos casos que aconteceram na Plantação Martas foram de mortes por conta de doenças. Febre amarela e febre tifoide são dois exemplos disso. No entanto, outros fatos também ocorreram como afogamento acidental e assassinatos. Sim, pessoal. Historicamente, existem dois grandes assassinatos ligados a essa casa. Um deles se tratando de uma desavença de negócios e outro por vingança. O segundo, em especial, é o que causa mais pavor nas pessoas atualmente. Tudo teria acontecido quando uma escrava chamada Chloe não aguentava mais o seu senhor abusando dela sexualmente. Ela trabalhava na cozinha do casarão e, para evitar que isso voltasse a acontecer, fez um bolo envenenado para se vingar. O que aconteceu, porém, foi que o senhor não comeu o bolo, e sim sua mulher e três filhos. Com a morte dos seus familiares mais próximos, o homem acabou se voltando contra os escravos e mandou enforcar Chloe em uma árvore. Gerando assim um fluxo viciado de assombrações que não teria mais fim. Mas, Tiago, aonde está o registro disso feito por câmeras? Afinal de contas, é um vídeo disso, né? Bom, aparentemente, há diferentes momentos em que fantasmas foram avistados na plantação, havendo uma foto de Chloe em um dos cantos ali da casa. Registros mostram que esse assassinato mais famoso seria apenas uma lenda. Mas isso não impediu que a plantação Maitres se tornasse uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Vocês teriam coragem de passar uma noite numa casa dessas? Deixe aqui nos comentários. Registros em imagens da possível existência de alienígenas são bem comuns e muitas vezes questionáveis. Você pode pesquisar um pouquinho na internet e encontrar uma infinidade de fotos e vídeos sobre visitantes de outro mundo em nosso pequeno planeta azul. Mas e quando esses registros são frequentemente feitos por uma pessoa que disse ter sido até abduzida? Bom, esse é o caso do italiano Maurizio Cavallo, que causou um alvoroço na internet nos últimos anos por relatar ter sido, sim, sequestrado por ETs na década de 80. O fato teria ocorrido no exato ano de 1981, quando o escritor e jornalista foi abordado por seres extraterrestres e levado até uma base debaixo da Amazônia. Segundo o próprio Maurizio, os alienígenas teriam desbloqueado uma trava ali na sua mente para que ele pudesse atingir compreensões infinitas sobre o universo. Desde então, o escritor vem tentando espalhar a mensagem de que esses seres existem, sim, e tem muito a nos mostrar. Meio viajado, né? Eu até confesso. Mas bem, sua história vai além desse simples relato, o que muda um pouco o contexto de viagem, para talvez colocar aquela pulga atrás da orelha. Maurizio já disse que o Sistema Solar não possui apenas oito planetas, e sim doze, que locais como a Lua e Marte seriam habitados. Além disso, ele afirma que existem seres que seriam híbridos, metade humano e metade alienígenas. Tudo está relatado em suas obras e no seu site também, incluindo a foto de algumas aparições de OVNIs. É, esses seres aí, ó, tenho que contar, viu? Vocês conseguiriam acreditar que existem seres extraterrestres vivendo entre nós nesse momento? Será que eu sou um híbrido de verdade? Vai saber, cara. Pode ser, quem sabe que eu posso estar aqui, agora não posso. Alvo em movimento, ó. Não, eu vou falar a verdade para vocês. Vocês sabem que quando fala de vida fora da Terra, eu acredito 100% que exista. Agora você, tem alguma teoria? Ou então já vivenciou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. A selfie As redes sociais são um ambiente onde muita informação pode pipocar quando menos se espera. Há não muito tempo, uma selfie postada em uma conta do Twitter acabou aterrorizando a comunidade que utiliza o site. O que poderia ser apenas mais um clique no celular, acabou dando arrepios na irmã da usuária que subiu a foto para a internet. Acho que arrepio ainda é pouco, viu? Imagine a situação de tirar uma selfie no espelho e quando você vê o resultado, há algo que não deveria estar ali. Foi o que aconteceu com essa garota. De início, você pode não perceber nada de diferente. Mas no detalhe, é possível visualizar um pé anormal entre as pernas da menina. O que seria aquilo? Um fantasma? Uma criança mística? Um demônio, talvez? Impossível dizer ao certo. Afinal, não é possível descobrir a identidade desse ser misterioso. Apenas, né, com essa imagem não dá. Ninguém consegue identificar um dedão e falar Ah, isso aqui é não sei o que. Mas vemos que ele tem um dom para quem, né, gostaria, sei lá, talvez vender um pé que do pé. Quem não iria comprar uma foto desse pezinho sujo com o lama do inferno, cara, com certeza... Sacanagem, não vamos brincar com essas coisas porque vai que aparece alguma coisa atrás de mim, né? A imagem viralizou tanto no Twitter que várias pessoas comentaram dizendo que coisas parecidas chegaram a acontecer com elas também em banheiros e shoppings, viu? Postos de gasolinas, restaurantes e diversos lugares que seriam frequentados publicamente. Ou seja, a dica é, se você estiver no banheiro sozinho, faça o necessário e não tire fotos, tá bom? Porque você pode se arrepender do que você vê. Fantasma Bodybuilder Curioso, engraçado e também amedrontador é com essas palavras que eu consigo resumir um relato feito pela polícia da Índia. Isso em junho de 2020, viu? Do anozinho pra acontecer coisa, né? Quando as autoridades foram chamadas devido a aparelhos de ginástica de uma praça, ouve bem isso aí, estarem sendo utilizados por fantasmas. É isso mesmo que vocês entenderam. Fantasmas estariam cuidando dos seus corpinhos invisíveis e por que não, não é mesmo? O problema é que eles faziam isso no meio de uma pandemia e aglomerações assim não devem ser feitas, né? Vamos combinar aqui. Bom senso, né, fantasmas? Por favor. Mas com bom humor, os policiais fizeram um registro do caso e estavam bem tranquilos com a situação que estava acontecendo. Mesmo ela não tendo uma explicação aparente. Na postagem do Twitter feita pela representante das autoridades, até disseram que o fantasma passaria por uma ação disciplinar assombrada, né? Porque, bom, não se faz esse tipo de coisa no meio da pandemia. Agora, seria mesmo que fantasmas se dariam o trabalho de provocar sustos com utensílios de ginástica, cara? Se bem que se eu fosse um fantasma, eu acho que seria um bom lugar pra utilizar meus poderes fantasmagóricos, né? Por que não? Monstro do Rio Tietê Há cerca de um ano no canal brasileiro de desafios, chamado Baleã, meu querido Baleã, um abraço pra você, cara. Bom, ele postou um vídeo de uma missão tentando entrar ali no Rio Tietê. Tietê tentando não, cara, eu tenho coragem mesmo, viu? Um dos ambientes mais poluídos e inóspitos do Brasil. A situação, que já não era das mais saudáveis, acabou tomando tons um pouco mais sombrios, quando ao entrar o apresentador se assustou com uma criatura emergindo na água. Isso é, ela emergiu assim rapidamente e depois retornou pro fundo do rio. Olha que bizarro, né? O fato chegou a ocorrer duas vezes e não foi ignorado pelos editores do vídeo pela câmera, que avisou o apresentador duas vezes de que o bicho, né, tinha ali aparecido. O mais bizarro dessa aparição é que, como eu já disse, o Rio Tietê é um dos mais poluídos do Brasil e do mundo. Já houve um tempo, claro, onde ele era navegável e até querido por banhistas, viu? Mas hoje em dia é difícil de imaginar uma coisa dessas. O que poderia viver, então, nesse ambiente tão hostil para seres vivos? Um monstro que sofreu mutações agressivas, uma espécie radioativa talvez, nenhuma das opções anteriores? Bom, pra esse caso específico, há uma explicação plausível e científica. O monstro do Tietê não seria uma criatura normal, mas um animal repleto de dons que o ajudaria a viver de uma forma relativamente tranquila num local altamente poluído. As teorias, então, apontaram para o tal do bagre africano. Ele é um tipo de peixe extremamente resistente aos níveis ali de toxina que podem existir na água do rio, né? E também possui habilidades de aproveitar ao máximo o oxigênio de ambientes que possuem muito pouco desse elemento ali. Vamos combinar que no Rio Tietê, cara, até oxigênio tá difícil, né? Além dessas duas qualidades do peixe, esse bagre também pode retirar oxigênio de fora da água, sendo até esse um fator que faz com que ele possa viver algum tempo fora do seu habitat natural. Foi exatamente isso que ele estava fazendo nas imagens registradas, né? Pelo menos é o que a gente acredita. Porém, deixo aqui uma observação pra vocês. Querem ver coisas diferentes? Vão no canal do Baleã que o cara manja de coisa louca, viu? OVNI DE MAGÉ Como o Rio de Janeiro não poderia ficar de lado com aparições bizarras em meio de 2020, não é mesmo? A cidade de Magé recebeu uma suposta visita de alienígenas. O fato mexeu com a população local, com os internautas, com o mundo, vamos combinar aí, né? Chegou até a ser noticiada na TV Globo, viu? O jornal regional da emissora mostrou as imagens do objeto voador não identificado e também o clarão que ele causou na cidade. O que alienígenas estariam fazendo na região? Pouco se sabe, tá bom? Talvez visitando a primeira ferrovia do Brasil ou coletando algumas amostras humanas necessárias pra uma futura invasão? Quem sabe, né? O mais intrigante disso é que não tem muito mais do que 50 mil habitantes naquela região. Portanto, o caso deve ter chocado realmente a galera que mora por aí, né? O que os homens estão fazendo aqui, meu irmão? A única padaria é essa? O posto é esse? Mas por quê? Né, vai saber. Bom, segundo o jornalista e ufólogo Adhemar Gevardi, em entrevista à rádio CBN, o caso poderia não ser um aparecimento extraterrestre. O mais provável é que seria algum fenômeno causado pelas fábricas da região ou um reflexo do foguete chinês que caía em data próxima ao registro ali desse homem. Vocês acreditam que possa ser realmente algo que não seja alienígena, cara? Poxa, não desmente esse negócio pra nós não, pô. Deixa a gente criar aquela, né? Pô, meu Deus do céu, e agora? Eu fico aflito, pelo menos. Para complementar todos os acontecimentos, apresentamos aqui um registro de abril de 2020. É, tô dizendo o ano não para, cara. 31 de dezembro, vamos ter o 32. Dezembro tem 31? Deixa eu ver aqui. Não sei, não sei. Se tiver, vai ter um dia a mais, tá bom? Bom, agora existe uma base, suposta, base alienígena na Lua. Essa conspiração existe há algum tempo. E existem diversas vertentes de como seria essa base. Havendo desde pequenos poços avançados, até a crença de que todo satélite seria uma fachada para uma estação espacial gigantesca. Não é exatamente esse relato que foi capturado por câmeras, mas sim o de três OVNIs rodando a Lua, como se estivessem utilizando-a como um ponto de partida pra observação, talvez. É bizarro pra caramba, né? Como o ano de 2020 começou bem maluco com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, e terminando com a maior pandemia em um século, a gente ter cogitado uma invasão alienígena por conta dessas aparições, não chega a ser uma coisa mais doida que possa acontecer esse ano. Até porque, né, vamos combinar, muita coisa estranha pode acontecer ainda. Principalmente em 2021. As imagens foram postadas em um canal no YouTube, e muita gente debateu sobre a veracidade. Porém, nenhum especialista havia conseguido desmentir a ideia de que poderiam ser ETs passando pela órbita da Terra. Esses três OVNIs deixaram a pergunta em aberto. Será que estamos realmente sendo vigiados? Por que não, né? O vídeo vai terminando por aqui, família. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido bastante. E olha, vamos se preparar, viu? Porque 2020... Ah, meus queridos, vai estar apenas começando. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever também, porque tem vídeo todo dia. Se você é inscrito, verifica se o sininho está ativo. E um abraço, até o próximo vídeo. A gente se vê amanhã. Valeu!